Hoje a mesa tá cheia, eu vou te ensinar a fazer um salpicão tradicional, vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e eu tô aqui hoje pra te ensinar uma receita que vai super bem em festa de final de ano, mas tem um monte de gente que adora fazer também em final de semana. A minha avó é uma que adora comer salpicão. E na hora que você prepara o salpicão ela, opa, a mamãe, por exemplo, ela sabe que vai ter salpicão lá porque a gente vai preparar aqui e eu vou levar pra ela, é claro. Mas tem muita gente que gosta do salpicão no dia a dia, no final de semana, no churrasco e essa receita que eu vou te ensinar é muito prática. Eu já te ensinei a fazer um salpicão aqui no canal, só que aquele salpicão que a gente fez era de frango defumado. Hoje a gente vai fazer o salpicão tradicional, o mais simples e prático possível. Não são tantos ingredientes, a maioria deles você tem em casa, só que tem um ingrediente polêmico aqui no meio que daqui a pouco a gente vai descobrir. Só que antes disso, eu quero te ensinar um macete super legal que é de como desfiar o frango. Eu já ensinei isso aqui também, mas eu quero ensinar de novo você que é desfiar com a batedeira. Dá pra desfiar na panela de pressão? Dá também. Terminou de cozinhar, tira toda a água, você fecha a panela de pressão e dá uma chacoalhada, 30 segundos, você desfia o peito de frango lá. Quem sabe? Comenta aí pra mim, você quer saber como é que desfia desse jeito? De repente eu trago essa outra forma de desfiar frango aqui no canal pra você poder conhecer. Mas hoje eu quero te mostrar um jeito super prático que é com a batedeira planetária. E aí ó, o que eu faço? Eu tenho aqui dois peitos de frango, eu posso colocar até inteiros, mas eu vou até pra facilitar um pouquinho, eu cozinhei eles e deixei eles esfriando. Mas ó, eu vou só separar eles em pedaços menores, vou colocar dentro da minha batedeira. Lembra de cozinhar o peito de frango na medida certa, não vai deixar ele seco demais, tá? Senão depois o salpicão vai ficar seco. E olha lá, vou colocar ele aqui. Outra coisa importante, na hora que você vai cozinhar o peito de frango, cozinha ele com um pouquinho de sal, com algum tempero. Eu gosto de botar um talo de salsão, um pedaço de cenoura, um pedaço de cebola, deixa ele cozinhando. Sabe por quê? Aquele caldo que vai sair dali, depois você pode utilizar ele pra fazer um risoto. Ele pode ser um caldo também, pra fazer outras coisas. Também já te ensinei a fazer caldo no canal, dá uma olhada aqui. Agora, vamos ligar e deixar ele batendo até ele desfiar. Dá uma olhada aí ó, deixa eu ver, deixa eu deixar bem bonito aqui pra você conseguir enxergar. Pronto, tá pronto. Olha lá ó, desfiadinho, bonitinho. Se um ou outro pedaço ficar um pouquinho maior, você desfia na mão, não tem problema. Mas eu acho que é muito mais prático do que desfiar no garfo, não é verdade? Se você achou, já deixa teu comentário e eu acho que já vale teu like, né? Então já deixa teu like aqui no vídeo, só por essa brincadeira, só por eu ter te ensinado isso. E não funciona só pra gente fazer salpicão. Se você quiser fazer uma fricassê, já te ensinei aqui no canal. Se você quiser fazer um escondidinho de frango, também você pode fazer desse jeito, que vai ser muito mais prático e muito mais rápido. Agora, batedeira sai de cena. E a gente vai agora preparar o resto da nossa apresentação aqui. E daí, basicamente, a gente misturar tudo aqui dentro. Então aqui eu tenho uma cenoura ralada, uma cenoura pequena, tá? Se a cenoura for grande, pode colocar meia cenoura. Você viu que foram dois peitos de frango, tá? Esses dois peitos de frango, eles equivalem a mais ou menos 400 gramas. Então ó, cenoura. E você vai ver uma coisa importante. Eu não mexo nada do que tem aqui, até que eu coloque todos os ingredientes aqui dentro. A única diferença é o creme que eu vou fazer à parte. E a gente vai continuar colocando os ingredientes lá dentro. Eu vou colocar milho. Aqui eu tenho meia lata de milho. Se quiser colocar um pouquinho mais também, é a teu critério, teu gosto. E agora, tá na hora de eu escorrer a maçã. Por quê? Eu deixei ela na água aqui com limão, exatamente pra ela não escurecer. E daí isso mantém ela mais bonitinha, mais branquinha aqui. E a gente vai deixar agora ela direto no nosso preparo. Mas escorre bem essa água dela, senão dá ruim na hora que você vai fazer. Olha lá, ó. A maçã é legal porque ela contrasta, ela traz um docinho bacana também pra preparação em si. Deixa eu tirar todo o resto daqui. Porque aqui, ó, eu vou preparar agora o nosso molhinho. Aí eu vou colocar o polêmico que é as uvas passas. Ah, antes tinha uma maçã. Agora eu tô colocando em torno de 80 gramas de uva passa. O que dá mais ou menos meia xícara. Eu gosto de colocar uva passa preta, que ela dá um destaque de cor, acho que fica mais bonito. Aqui eu tenho mais ou menos uma colher de sopa de cebolinha picada. Que também vai dar uma cor, vai dar uma boniteza aqui pro nosso preparo. E na última etapa, deixa eu dar uma juntada nessa bagunça que a gente tem aqui. A última etapa que nós temos é preparar um creminho. Então, ó, deixa eu tirar daqui tudo isso e te mostrar aqui. Eu tenho aqui 120 gramas, mais ou menos, de maionese. O que dá 125 gramas da meio pote pequeno de maionese, tá? Então, 120 ou 125 gramas de maionese. E eu tenho aqui 200 gramas de creme de leite fresco, tá? Ou nata, qualquer um dos dois serve. Dá pra usar o creme de leite de caixinha? Dá pra usar se você quiser, mas eu prefiro usar um desses dois aqui que vai ficar bem mais gostoso. Quanto que é 200 gramas, Guilherme, se eu não tenho uma balança em casa? Uma xícara. Então, se você quiser fazer na xícara, a xícara ela tem 240 ml, mas ela vai pesar mais ou menos 200 gramas. E eu coloco ele aqui. E aqui, além disso, eu vou colocar agora um pouquinho. E assim, é literalmente gotinhas. Não vou colocar grande quantidade. Olha lá, ó. Gotinhas de... Não deu nem metade de um... Metade de meio limão. E eu vou agora temperar com sal e pimenta. Só toma cuidado porque eu cozinhei o frango já com sal. E a maionese também é um pouquinho salgada. Então, toma um pouquinho de cuidado com a quantidade de sal e pimenta que você coloca aqui, ó. E esse vai ser o creme que vai deixar o nosso salpicão ainda mais saboroso, ainda mais delicioso. Eu gosto sempre de experimentar um pouquinho antes de poder misturar. Dá pra botar uma pitadinha mais de sal e mais umas gotinhas de limão. Por isso que é bom a gente sempre experimentar. Tá vendo? Olha lá. A gente acerta o tempero nesse momento. Agora que ele tá do jeito que eu quero, tudo aqui pra dentro. E lembra que eu te falei que eu não ia mexer até chegar nesse momento? Pois é. Agora eu vou colocar esse creminho lá dentro. E eu gosto do salpicão não tão melequento, não tão cremoso. Então eu faço um pouquinho menos de tempero. Se você quiser, esse creminho que nós estamos fazendo aqui, se você quiser fazer ele um pouco mais, o dobro, se você gosta dele um pouquinho mais cremoso, não tem problema nenhum. E agora a gente vai mexendo até deixar ele todo por igual. E isso é o segredo que eu falo. Por que que eu não misturo desde o começo? Eu vou misturar um pouco, vou misturar um pouco. Porque agora eu sei que quando ele estiver todo por igual, eu consegui deixar todo ele com o mesmo sabor. Então vai ter creme em tudo, vai ter cenoura em tudo, vai ter maçã em tudo, vai ter uva passa em tudo. E todo ele vai estar bem por igual pra eu poder servir. Então por isso que eu não mexo desde o começo. Eu não coloco o ingrediente e mexo. Também, essa dica aqui, vale um joinha, vale um like ou um compartilhamento com aquela tia, com aquela mãe, com a avó, com a prima, com um amigo que gosta de cozinhar. E normalmente mexe tudo o tempo inteiro. Você deve conhecer alguém que faz isso, não conhece? Então olha lá, depois disso, eu agora já posso, ele já está bem por igual, agora eu já posso experimentar. Aí eu já pego uma quantidade um pouco maior. Aí, aqui. Nossa! Que delícia que fica! Peraí, deixa eu pegar uma colher pra eu experimentar direito esse negócio. E olha lá, uma colher pra eu conseguir experimentar melhor aqui. Cremoso na medida certa. Tá suculento ainda. Nossa! Sério! Todos os ingredientes e todas as quantidades estão na descrição. Pra que você não erre, pra que você consiga fazer tudo direitinho. E olha! Se você não gosta de uva passa, experimenta. Acho que você vai mudar um pouquinho a tua cabeça. Essa brincadeira aqui funciona muito bem. E é delicioso. Outra dica bacana é o seguinte. Na hora em que você estiver montando aqui o nosso salpicão, deixa ele bem gelado pra ele ficar ainda mais gostoso. E pra finalizar, a gente tem a batata palha. Então agora eu vou montar ele bonitinho aqui num pratinho pra te mostrar como que a gente pode servir. E eu já volto pra finalizar esse vídeo. E tá pronto o nosso salpicão tradicional, simples, básico, fácil de fazer. E aí? Achou complicado? Comenta aí pra mim qual que é a pior parte ou qual o ingrediente que você não colocaria aqui. Eu já sei que vai ter um monte de gente falando que não colocaria ou a uva passa. Mas não tem problema nenhum. Olha, se você gostou do vídeo de hoje, a primeira coisa que eu te peço é compartilha ele com alguém. Aí isso faz o nosso canal crescer, faz mais gente conhecer o trabalho que a gente tem feito aqui. E eu faço com o maior amor e carinho, você já sabe, né? Até porque você já deve ser inscrito. O quê? Não é inscrito ainda? Então faz o seguinte, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder sempre que sai vídeo novo. Assim você vai aprender muito sobre gastronomia e sobre como a gente consegue fazer pratos deliciosos como esse de um jeito fácil e rápido que você consegue fazer na tua casa e surpreender os teus convidados. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar! Um bom apetito e vai cozinhar!